E aí meu povo, esse é mais um vídeo no canal Gui Sté, eu sou a Stephanie Bellotti, eu sou o Guilherme Martins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, queridos! Gente, pra quem não sabe, hoje dia 9 de dezembro é meu aniversário, provavelmente esse vídeo vai sair só amanhã no dia 10, mas como é meu aniversário hoje o Guilherme vai me levar pra onde, amor? Eu vou te levar pra um lugar que você sempre quis ir, e não é drolagem, não é bolsa de gasolina. Eu espero que eu me arrumei toda, a gente tá bem gatinha. Agora realmente a gente vai mostrar, eu levando ela pra... Pra jantar, pra comer. Pra jantar no lugar top. E é isso, gente, vou mostrar o vlogzão pra vocês, fiquem com Deus e assistam esse vídeo até o final, se vocês vão ter uma roida. Nossa! Só bora. Tá feliz? Você tem que estar feliz, minha parceira. Eu tô feliz. Então se você tá feliz, eu tô feliz. Então tamo feliz. Gente, eu vou comer carne até o top pra fazer bico, querido. Que isso, amor? Tô nem aí. É que assim, lá, né, tem uma promoção que, tipo assim, aniversariante não paga, né, meus queridos? Aqui no aniversariante, paga. E como eu não vou pagar, eu vou dar prejuízo até umas horas, fio. O gerente, eu não saio de lá enquanto o gerente, o gerente, o gerente, enquanto o gerente não pedir, implorando, chorando pra mim, embora que eu tô dando prejuízo. Nossa senhora, vai morrer, tá bom. Esquece! E é isso, tamo junto. A Stephanie já começou pegando um brinquezinho. Então, mas sem óculos, porque a mãe não bebe, tá? Porque eu sou muito rica. Rapaziada, toda vez que a gente vai fazer, deixa eu virar a câmera pra mim, né, toda vez que a gente vai comemorar alguma coisa, que às vezes a gente não tá muito afim de bebedeira, de bagunça, vem eu e a Stephanie pra cá, mano. Aqui é o melhor lugar. Por enquanto, por enquanto, ainda o valor tá dando pra vir, mas tá aumentando, cada vez que a gente vem tá aumentando. É porque o Guilherme gosta de carne, então tem que ser aqui, se eu não for aqui, esquece. Tem que ser aqui, mano. Eu gosto muito de carne e, mano, essa churrascaria aqui é a melhor. Só vamos. O Guilherme disse que não vai beber nada, hoje vai ficar só na água. Tá nem aí, filho. Só na água. Só na água. Só na água com vodka. Ele tá dando atenção ali no celular, filho, ele tá nem aí pra mim, filho. Esquece meu aniversário, ele tá dando atenção no celular. Muito ocupado, é muito trabalho. É, ele é muito importante. Os dois bonitão vêm na churrascaria pra quê? Pra encher o prato de sushi. Eu não? Porque a sushi vai na temaqueria, você pegou um sushi e um queijo. Só pra experimentar. Porque a sushi vai na temaqueria, filho. Aqui não, tá, bebê? Já valeu, meu cara. Se prepara que eu gosto de um pouco de carne. Bem pouquinho, né? Já veio 10 aqui, já. Ah, entendi. Eu peguei de sushi, uma saladinha Kayser, só Kayser, sei lá como é que fala essa porra aqui. Kayser, você que é, mano? Ah, sei lá. Olha a musiquinha de gente rica. Será que ele não coloca um, sei lá, um MC Ciclop? Um Zerato Cristiano? Um Zerato Cristiano aí pra ir abrir uma cerveja. Chegou aqui o meu drink com uma florzinha. Eu ia pedir um desse aqui, rapaziada, com álcool. Só que como eu vou dirigir, então... Tem que ter... Melhor ficar relax. Ficado de rirão. Experimenta aí, vai ser bom. Esse aí não tem álcool, não. Parece um refrigerante. É? De maracujá? Um refrigerante de maracujá. Da hora? Bom. Bom. E aí a Stephanie vem na churrascaria pra comer essa salada, gente. Então, eu já tava com a gente comer essa salada aqui. Eu cheguei aqui no churinho. E o suquinho, vê se o suquinho tá bom. É um suco com gás, parece. Só da italiana. Só da italiana, então tá bom. Gostou? É, eu quero um pouquinho. Fechou, valeu. Tá gostando, meu amor? Se você tá gostando, então tá bom. A Stephanie sacou logo da picanha. Você também. A minha já foi, filho. Rapaziada, a picanha daqui, mano. A picanha daqui é nervosa, mano. Não tem o que falar mal, não. Só falar bem. Aqueles são demais. Fora o queijinho que tem aqui. Maravilhou, gente. Pode me sujar, né, meu? É, tem? Gente, eu não gostei, filho. Hã? Não gostei, não gostou. Não gostou desse, não? Gostei, mas não me... Pediu um suco pra você. Gente, o Guilherme não nega nada. Tudo que passa oferecendo, ele quer tudo, mano. Pra gente aproveitar, né? E parece que comeu coxinha na sogra. Só três. Gente, antes de nós vir pra cá, a gente passou na minha mãe. Que ela me deu um bolinho de aniversário. O Guilherme se entupiu de coxinha, filho. Aí chegou aqui, ele tá se entupindo de rodízio. Que não tem o que para o Guilherme, não. Guilherme, só na aguinha? Ah, não, eu vou... Eu não... Mano, vim na churrascaria. Tomar refrigerante é perda de tempo. É, estupro. Olha lá, tô falando, tudo que vem ainda aceita. Eita. Perde tempo não, ó. Olha o zaninho dele brilhando. Valeu, obrigado, hein? Olha o zaninho dele brilhando. Olha, olha. Gente, toda vez que eu venho aqui, eu peço suco de laranja pra acompanhar no rodízio. Mas dessa vez eu falei assim, ah, vou mudar, vou pegar uma coisa diferente, mas não tem outra, filho. Eu tenho que pedir o suquinho, não tem como, né? Agora aqui eles têm gás. E estupa, aí não conseguem comer, né? Aí eu peguei o suco de laranja e fédula de leite. Mostra o ponto da piqueira. Tá gostosa? Boa. Demais. É? E ela vem esse lado, ela vem tostadinha. E esse lado aqui, ó. Vermelhinha. Vermelhinha. Tá saborosa? Picanha tem que ser assim, né? É? Saborosa. Então o resto pode jogar no rodízio. Passou do ponto, já era. Passou do ponto, já era. Picanha tem que ser, até que tem esse jeito. Vermelhinha. Eu achei que eu não pude falar isso tão cedo, mas eu enchi, mano. Enchi, mas tem surpresa ainda. Encheu, boy. Enchei. Agora, bora pra sobremesa? Bora. Bora? Bora. O que você pediu de sobremesa? Ela aceita tudo, ela aceita tudo. O que você pediu de sobremesa? Um pudimzinho. Um pudimzinho? E você? Petit gâteau. Petit gâteau? Sim. É que o daqui é muito bom. Eu te dou um pedaço do meu pudim, você me dá um pedaço do seu petit gâteau. Demorou, fechado. Chegou a sobremesa, ó o pudimzinho. Chegou, né? O Guilherme é bem simplesinho. Não, é... Aí eu... O pior é que eu vi um prato desse tamanho, eu falei, nossa, o tamanho do pudim, não vou nem conseguir. Esse tamanzinho ainda vai. Ainda vai pro tanto que você comeu? Olha o meu cheio de chocolate. O seu tá bonito, hein, boy. O meu tá lindo, né? Olha. É um petit gâteau recheado de chocolate. É um chocolate com acompanhamento de petit gâteau. É, porque eu não tenho chocolate. Rapaziada, agora é o seguinte. Eu tô no banheiro e eu vou trollar a Stephanie. Mano, eu tive uma ideia aqui, eu vou trollar ela. Eu vou falar pra ela se ela tá gostando e tal, se ela vai falar que tá, né, certeza. E aí vai ser a hora que eu vou lançar. Ah, minha ex também gostava, eu trouxe ela aqui várias vezes. Mano, ela vai ficar puta. Ela vai ficar puta, tenho certeza. Deixa eu botar pra lá rápido agora. Vou mandar essa trollagem e vamos ver como que ela reage, demorou? Fui. E aí, meu amor, tá gostando? Já tô cheia. Já tá cheia? Top, né? O que é isso aí que você pediu? Petit gâteau. Petit gâteau? Então você gostou muito. Então tá bom. Minha ex também gostava, eu trouxe ela aqui várias vezes. A minha ex também gostava. É que você é você, né? Mas a minha ex gostava mais. Você quer que eu faça o barraco aqui dentro desse restaurante? O quê? Quer que eu faça o barraco aqui no mês de novo? Você quer passar vergonha? Oxe, o que que foi? Você quer passar vergonha? Quer passar vergonha por quê? Oxe, você nunca teve ex-namorado, não? Nunca teve ex-namorado, não? Não, se você quer passar vergonha, só fala. Faça você passar vergonha rapidinho. Ô, meu amor, mas quem eu tô trazendo aqui é você hoje. Mas que ela gostava, ela gostava quando eu trazê-la aqui. Guilherme, eu não quero fazer isso aqui, você vai passar vergonha aqui. Nossa senhora. Pra que essa braviza toda? Hein? Em casa a gente conversa. A gente conversa o quê? Pra fazer graça pra gente que tá no espaço, não. Nossa senhora, não pode nem falar daí se tu já fica bravo. Você não ficou brava, não, né? É, amor. Valeu, Sérgio, obrigado, viu? Ficou brava, não, né? Você não ficou brava, não? Você só vai dormir no chão, porque eu tô no produto de café lá dentro, eu vou engançar você. Para de graça, o que que foi? Vambora. Vambora o quê? Vambora, Guilherme. Amor, você não ficou brava comigo? Não, não. E daí, que é seu aniversário? Era o da minha ex também. Ó, 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 na rua, presta atenção no que você tá fazendo. E ela era mais nova que você. Eu tô brincando, eu tô brincando. É brincadeira, você acha que eu ia falar esse baguio de verdade? É brincadeira, para. É brincadeira. Presta atenção. Eu fui lá no banheiro, com o celular, falei que era trollagem, é brincadeira. Nunca que eu ia fazer isso, amor, falar isso de verdade para você, meu amor. É seu aniversário. Não me irrita, Guilherme. Sabia que era o dela também, mas... Ó, ó, ó. Quem te apresentou, Matuto, foi eu. Quem te, o quê? Te apresentou, que fui eu. Você nem conhecia. Claro que conhecia. Fala na minha cara. Conhecia. Ó, 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 graça. Todo entendeu isso, fui eu. Estou indo pra... Ó, graça. Ai, ai, não vai pra mim bater. Vamos embora. Você tá indo embora. Para de gravar o vambuque. Ó, sabe o que eu vou falar a real? Quando eu vim com a minha ex, nós saímos daqui e fui pro motel ainda. Sabia? Ó, 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 ó. Ai, ó. Vamos embora. Vai. Nossa, menina brava. Tô brincando, amor. É brincadeira. Hã? Ai, abri aqui. Calma, eu vou abrir. Eu não estraguei, não. Tô brincando. Ai, 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 ai. Chega. Deu. Acabou. Vai. Vamos finalizar comigo, então? Não, eu finalizei. Por que não? Vai, Guilherme, vamos. Nossa Senhora. Vai. A gente fica bravinho Tá bom Gente, vamos agora finalizar o vídeo Agora a Stephanie tá mais calma Desce aqui, né? Eu não tenho a mínima ideia de onde você vai Eu vou pra casa, velho Gente, até o próximo vídeo e tchau, beijo Tchau, calma, amor Tchau Tchau, gente Deixa o like